Pode ser de verão na área, minha gente! Estamos na Praia de Caetanos, no município de Amontada, nesse Cearazão que é lindo demais. Inclusive, a Prefeitura de Amontada proporcionou um passeio lindo aqui na região para todos os nossos convidados. Um grande beijo a todos da Prefeitura. E os nossos convidados ficaram hospedados nesse paraíso chamado Palm Beach Hotel, que, aliás, você pode ter desconto usando o nosso cupom que está aparecendo aqui na tela. E quando se fala em verão, que no Ceará é o ano inteiro, a gente precisa amenizar o calor com bebidas bem geladas. E durante todos os dias de gravações, a Solar Distribuidora Coca-Cola cuidou disso muito bem. Foram drinks, cervejas, refrigerantes, água bem gelada para refrescar todo mundo que participou desse projeto. E você sabia que vinho e espumante também combinam muito bem com o calor? Saúde! A primeira dica é servir tudo muito gelado. E a segunda dica, e a mais importante, é comprar as suas garrafas em locais especializados, onde os funcionários são aptos a indicarem a bebida certa para cada ocasião. E a Devinos é o lugar mais indicado para isso. E olha, só mais um recadinho, tá? Antes de começar o nosso episódio, doces e salgados são boas pedidas para você assistir a um bom podcast. E que tal fazer o seu pedido na Noelia e garantir delícias agora mesmo? A gente não precisa esperar uma data especial para matar aquela vontade de comer algo delicioso. É isso, minha gente. Fica agora com um dos episódios do nosso Pode Zer de Verão. E a entrevistada de hoje é uma pessoa que eu já fiquei fã só de olhar para o Instagram dela uma única vez. Ela é uma mistura de muito conhecimento, até porque a profissão dela exige, mas ela tem um toque de humor naquela medida certa, trazendo informação e leveza, até porque o assunto requer o assunto que ela trabalha de forma majoritária na rede dela. Eu vou ler aqui a bio dela, porque diz muito sobre a pessoa, até porque hoje cartão postal é o Instagram. Ela colocou ginecologista e sexóloga. Dá para ver que o assunto vai ser interessante, né? Gostei também que ela colocou sexualidade positiva e contracepção consciente. Gostei mais ainda. Eu estou falando dela, que é linda, maravilhosa. Está impecável. O look eleito mais lindo aí da temporada inteira, doutora Raiane Pinha. Mulher, como é que custa muito ser linda assim? Custa. Ela acordou faz seis horas da manhã, meu filho, para estar com esse cacho perfeito, impecável, com essa ondulação maravilhosa, né? Tem a curvatura. Pois ela tem o babyliss do sucesso. Eu comecei brincando assim, porque assim, eu achei você uma vibe muito astral, assim. Você é uma pessoa muito leve. E você trata de tudo de uma forma muito, sei lá, é muito única, é muito sua. E eu gostaria de começar perguntando. Primeiro, agradecer, obviamente, a sua presença aqui. A gente está muito feliz, né? Por você ter vindo para cá, curtir com a gente e por trazer a sua leveza aqui para o Podzê. Então, eu queria primeiro agradecer e também querer entender como foi que você teve esse estalo de usar a sua rede social dessa forma informativa e divertida. Olha, na verdade, já são alguns anos de trabalho, né? Eu acho que as minhas redes, elas começaram muito como pessoal, brincadeira. E aí, quando eu comecei a ginecologia, eu entendi o quanto eu precisava me comunicar com as mulheres diretamente. Eu sei que muitos profissionais, eles trabalham muito uma comunicação interna entre médicos, né? Entre pessoas da saúde e aulas e palestras e simpósios. Mas eu entendi que a minha missão era diferente. A minha missão era falar direto para as pessoas. Eu queria me comunicar direto com as minhas pacientes, com as mulheres, por sentir a demanda, a carência de saber sobre sexo e de saber sobre contracepção. Então, a falta de informação clara, de informação dinâmica, foi o que me moveu a começar essa jornada. E aí, eu comecei. Todo mundo chega para mim, as colegas. Ai, que legal o seu Instagram. É, como é que eu faço? Eu tenho muita vergonha. E é universal, né? Esse medo da exposição. Mas, eu digo, começa porque isso vai acontecendo e você vai encontrando a sua identidade. E ninguém precisa fazer igual a ninguém. A gente vai fazer com a nossa personalidade. Então, eu comecei ali, ainda insegura, oito anos atrás. Muito com o YouTube. E depois, assim, eu fui encontrando o meu jeito de produzir. E aí, eu fui cada vez mais conseguindo colocar a minha personalidade nos vídeos, né? Nas histórias. E conseguindo transmitir tanto informação como também quem eu sou. O meu estilo de vida. E isso foi acontecendo. E tem uma coisa muito legal em tudo isso, é que é muito mágico, porque eu consigo atrair as pessoas da minha vibração. Engraçado isso. É muito interessante mesmo. É lindo, porque quando as pacientes chegam, eu entendo perfeitamente o que é que elas estão buscando. Por que é que elas vieram. O que trouxe elas ali. E elas vêm. E a possibilidade da rede social, ela dá para qualquer profissional essa possibilidade. Antigamente, a gente ia marcar com um médico ou com qualquer outro profissional. E a gente ia na indicação. E heróis cegas, porque cada pessoa tem uma perspectiva, uma vibração, uma energia. E hoje, com a possibilidade da rede, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue selecionar aquela pessoa que tem alguma identificação com a gente. E aí, a gente já estuda ela. E as minhas pacientes, é isso. Elas estudam aquilo que elas vão encontrar. E dificilmente chega alguém com uma energia muito dispara do que a gente propõe. E do que a gente coloca. Então, é muito legal. Agora, falar de sexo, né? A sexologia ainda é um tabu. Porque eu vejo que você utiliza todas as ferramentas que estão ao seu alcance. Você coloca uma peruca, brinca de saque, né? Pega um vídeo que o pessoal está ali debochando, né? Que eu vi um vídeo. Menino, tu só fala disso, de todinho. E você... Gente, é isso aí. O sexo não começa na hora da cama. Ele começa de manhã. É um tabu? Ou você acha que estamos em 2023 e já superamos todas essas barreiras? Não, nós não superamos, né? O ato da gente estar ali falando abertamente é uma micro-revolução. Todo dia, né? Então, diária, né? É uma micro-revolução falar sobre sexo, propor que as pessoas discutam, propor que elas falem com os parceiros. E a gente ainda está longe de superar a vergonha e os aprisionamentos femininos. Claro que a caminhada, que já vem de longo tempo, ela tem sido construtiva. Eu acho que o processo está acontecendo. Mas ele está longe de ser completo. E a gente precisa, sim, de mais pessoas que coloquem a cara para bater e digam, vamos falar. Vamos aqui discutir, chegou o momento. E quando você está no consultório, você sente as dores do feminino ainda muito vivas, né? Porque as pessoas, a gente pensa, tem avançado. Mas as pessoas, elas são uma coisa da porta para fora. Agora, elas são, se vestem ainda uma carapuça de evoluída, de desconstruída. De escolada, né? De escolada. Mas na intimidade, ainda tem muitas dores do feminino. Ainda tem muita dificuldade de lidar com o sexo, de conversar com os filhos. De lidar com o marido para dizer verdadeiramente aquilo que precisa ser dito. Então, essas dificuldades de comunicação e de expressão sexual ainda é muito presente, infelizmente. Vou te perguntar duas coisas em uma. O que é que precisa ser dito para o marido? E quais são as queixas principais que elas te trazem no consultório? Precisa ter dito a verdade. Mesmo que seja difícil, olha, não gosto disso, gosto disso. O grande problema é que as relações, principalmente quando prolongadas, né? Você guarda para si muitas informações preciosas. Aquilo que você não gosta. Aquilo que te desanima. Aquilo que não te dá prazer. E você, por medo de magoar, acaba guardando essas informações. Aí não magoa o outro e fica se magoando. Eternamente. E sexo é igual a chocolate. Quanto mais você come e é gostoso, mais você tem vontade de fazer. Sim. Muito bom. Não é bom. O cérebro, ele rapidamente capta tudo. Então, tudo que não é legal, que gasta muita energia pra ser feito e não dá recompensa. O cérebro diz, ai, faça isso não. Não vale a pena. Aquilo que é bom, rapidamente prazeroso, de grande recompensa, o cérebro diz, repete, 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 repete. Então, o nosso sistema límbico... Então, é verdade que quanto mais atividades sexuais você tem, mais você quer. Se for boa, sim. É, então, entendi. Se for boa, sim. Se tiver prazer e alimentar esse sistema límbico, essa positividade retroalimenta mais desejo. Então, quando você fica numa relação prolongada em que você não tá satisfeita sexualmente e que você não tá tendo um grande prazer, você tá desligando o seu sistema de retroalimentação. Então, cada vez menos você vai querer fazer um sexo de má qualidade. Então, por isso que a verdade tem que ser dita e tem que ser ensinada. Ninguém vem com um manual de instrução. Você, mulher, precisa dizer pro seu parceiro, olha, é isso. E achar que é óbvio que tais pontos sejam maravilhosos é um erro. Se você não disser, ele não vai adivinhar. Então, a mulher também tem sua parcelinha de culpa ali, por não ser tão prazeroso. É a comunicação que falha, né? Claro que tem parceiros que não dão abertura pra essa comunicação real, pra essa comunicação franca. Tem parceiros que são muito fechados, que são muito repressores. Então, é muito difícil atribuir culpa. E aí, eu sou muito inimiga dessa palavra. Porque talvez ela seja a grande sabotadora do processo. Mas é muito complexo quando você tem alguém que, de lá, não tem uma boa receptividade. E não vai aceitar bem uma crítica, né? Então, trabalhar essa comunicação precisa ser feito. E sobre as principais queixas? Isso. A principal queixa, sem dúvida, disparado, é a diminuição do desejo sexual ao longo do tempo de relacionamento. Vai acabando a vontade de fazer sexo. Vai diminuindo, diminuindo. Há um ponto que a relação acaba se desconectando. Eu costumo dizer que você vai esticando a corda, né? Vai esticando, esticando. As relações vão ficando cada vez mais espaçadas. Até um ponto que fica crítico. E você se sente totalmente desconectado do seu parceiro e ele de você. E aí, vem as grandes crises. Aí, vem os grandes problemas relacionais. Então, essa disparada é a principal queixa. Claro que outras coisas, como a dificuldade de ter orgasmo. As dores na relação sexual. Uma doença que é pouco falada. Mas que é muito frequente na população, que é o vaginismo. Também são carros-chefes do nosso trabalho. Vamos aproveitar, então, para explicar, já que é pouco falado, o que é o vaginismo. Para a gente já esclarecer. Aqui é um consulta online. O vaginismo, ele é uma dor muito importante na hora de ter a penetração. Em algumas mulheres, impossibilita que elas tenham a penetração. Tem mulheres que nunca conseguiram ser penetradas. Aos 30, 40, 50, 60 anos. Por causa da dor. E essa dor, ela não é aleatória. Ela vem retroalimentada pelo medo. Esse medo de ser penetrada. Leva com que ela... Faz com que ela contraia a musculatura ao redor da vagina. E ela faz uma contração tão intensa. Que isso impossibilita que o pênis consiga adentrar na vagina. Gente, de tão forte que é. De tão forte que é. E é uma dor, é um medo que faz essa contração involuntária. Muitas delas, tudo que ela quer, que ela sonha, que ela me procura. Doutor, o meu sonho é que eu consiga essa penetração. Tudo que eu quero é ser penetrada, mas eu não consigo. E isso não é infrequente. Existem pesquisas que falam em até 10% da população mundial. E eu vejo cotidianamente que é mais ou menos isso mesmo. Então, é quase que uma a cada 10 mulheres tem dor na hora da relação sexual. E aí ela vai levando a vida achando que isso é normal. Ela vai na ginecologista, infelizmente, que não tem uma formação em sexualidade. Porque a nossa formação de ginecologista é muito pobre na área sexual. No meu tempo, de uns tempos pra cá, até que tem sido colocada alguma coisa. Mas até então era muito pobre. Então, ela tem uma dor. Aí ela chega e diz, doutora, dói. Ah, é porque você não tá relaxando. Ah, tome um vinho. Ah, usei um lubrificante. E não resolve. E aí ela vai levando a vida, levando, levando, sempre com aquela dor. E aí o sexo acaba sendo o quê? Relacionado intrinsecamente a uma situação dolorosa. E cada vez mais ela vai desligando sexualmente. Porque quem é que gosta de sentir dor? Exceto se você for um adepto do sadomasoquismo. Se não, você não quer ter dor. Então, é algo que eu tenho recebido cada vez mais. E tem se colocado um pouco mais de luz sobre essa doença. E eu fico muito grata a quem divulga e fala. Porque a gente muda a vida dessas mulheres com uma terapia sexual bem feita. E tem solução pra esses casos? Tipo assim, eu não consigo ter uma penetração. Eu tenho como relaxar. Porque tem até aquele ditado popular, né? Relaxe e goze, né? Que tá tudo a ver mesmo. Tem tudo a ver mesmo. O que é que pode ser feito? Porque assim, a gente tem que normalizar a frase que é... Não é normal sentir dor. Mas as pessoas já normalizaram. Aí a gente tem que desconstruir o que tá errado, né? Então assim, existem tratamentos, medicações. O que é que pode ser feito pra ajudar essas mulheres a, de fato, sentirem prazer na hora do sexo? É muito boa essa tua pergunta. Porque a gente precisa falar sobre o que é terapia sexual. Sim. Você vê a sexóloga. A gente escuta essa palavra. Mas há um esvaziamento do que é ser um sexólogo. Do entendimento de como esse profissional trabalha. Então, esse profissional, ele vai unir alguns pilares. Que é o conhecimento biológico, da parte hormonal, endócrina, né? Do funcionamento dessa mulher. E ele vai unir também as técnicas de psicoterapia. Pra gente conseguir, juntando os dois pilares, a parte física e a parte psíquica e emocional. E trabalhar essas questões. Também focadas, né? Na sexualidade. Então, é uma terapia breve. Onde a gente vai cuidar desses dois âmbitos. Então, essa mulher que tem dor, a gente vai investigar. Ela tem uma justificativa física pra ter essa dor? Então, o ginecologista, que é sexólogo, ele vai ter essa premissa. Ele vai poder examinar. São parentes e existe a tal da vagina pequena, que não comporta. Isso, é isso. A gente vai investigar se ela tem, por exemplo, uma malformação vaginal. Certo. Ela tem um sépto, uma alteração anatômica ali na estrutura que impede essa penetração. Ou não. Ou ela faz uma contração involuntária. Todo esse canal vaginal é normal. E ela realmente tá presa a esse trauma. A essas questões psíquicas que fazem com que ela contraia essa vagina. Que estruturalmente é normal, mas ela contraia a musculatura. E aí, a partir dessa detecção, a gente vai traçar um plano de tratamento. E pensar que bloqueios levaram, por exemplo, essa mulher a chegar a esse ponto. Ela tinha uma doença de base, ela tem uma endometriose. Onde a dor da endometriose faz com que ela tenha medo de ser penetrada para não sentir dor. E aí, ela contrai essa vagina por esse medo, por exemplo. Ou, por exemplo, ela sofreu um trauma. Um abuso na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. E aquele trauma, a partir daí, ela começou a ter pânico de ser penetrada. De ser invadida por um homem. Ou, enfim. Ou por objetos como o aparelho da prevenção. O aparelho da transvaginal. Qualquer coisa que chegue perto. Até isso também, não? Gente, olha que interessante. Então, ela não consegue, inclusive, fazer o exame. Exato. Não consegue. Ou consegue com muita dor. E isso acaba prejudicando até a saúde, de fato. Porque o sexo também está relacionado à saúde. Mas, assim, fazer a prevenção é obrigatório. Não é necessário, é obrigatório. Gente, que loucura. Então, você lida com muitas questões. Não é só médica. É um pouco da psicologia, é um pouco da medicina. É um pouco do ser humano. É um pouco de ser mulher. Você tem que ser múltipla dentro do seu consultório, né? Isso. E o principal, além do saber técnico, é entender as dores do feminino. Porque todas essas dores relacionadas à sexualidade têm a ver com o ser mulher. Tem a ver com a nossa configuração social. Tem a ver com a forma como nós fomos criadas. E aí, assim, o pessoal vê. Ai, doutora, que bom. Você fala sobre sexo. Você é uma pessoa livre. Você é incrível. Mas eu tive uma mãe regressora. Eu tive uma mãe que dizia para mim não transar. Para mim não fazer sexo antes do casamento. Você vai perder seu valor. Tudo isso eu escutei em casa. E isso foi fundamental para que hoje eu consiga entender a dor dessas mulheres. Então, é sobre isso. Há muito além de saber técnicas psicoterápicas de terapia cognitiva. Essa é mulher. E lembrando que não é nem culpa da sua mãe, né? Ela vem de uma sociedade repressora. Então, ela recebeu isso, passou isso. E você já deu para entender que conseguiu quebrar aqui. A partir de você, você já tem uma gama de entendimento que você sabe que você precisa quebrar. Então, quebrar essas linhas familiares de repetição, onde a avó foi reprimida, a mãe foi reprimida e a filha romper esse ciclo é necessário uma energia imensa psíquica. E é necessário também uma evolução. Nem todo mundo está pronto para nesse universo, nesse momento, nessa vida ou nesse momento de vida quebrar esse ciclo. E tem gente que procura terapia e vem e não consegue dar conta de lidar com isso. E às vezes, aí remarca, aí falta. E aí, no início, quando você está inexperiente, você pensa assim, poxa, porque meu trabalho não está legal. Mas depois de um certo tempo, você começa a entender que, naquele momento, ela ainda não está pronta para entrar em contato com essas dores, com essas dificuldades, com aquilo que lhe trouxe a dor, né? Então, é um processo. E ninguém é totalmente desconstruído, está todo mundo em evolução. E eu também, como ser humano, como mulher, como gente. E aí, então, a gente tem terapia a favor da mulher, medicação também, manobras, existem algumas coisas que podem ajudar. Sim. Precisa também utilizar brinquedinhos de sex shop. Tudo isso faz parte de terapia? Dá para falar disso também? Sim. São recursos, todos são recursos terapêuticos que você citou. Existem medicações, então, quando é necessário uma terapia hormonal, a gente vai indicar. Quando é necessário algum medicamento que trabalhe no sistema nervoso central, a gente vai indicar. A gente vai trabalhar, às vezes, em equipe com o psiquiatra. Às vezes, a gente vai trabalhar em equipe com o fisioterapeuta que tem expertise em sexualidade. Então, a gente vai ter esses recursos terapêuticos. Os brinquedos, aí é uma pauta gigante, mas é necessário a gente falar sobre. Muitas pessoas pensam que sex toys, que brinquedinho, até o próprio nome, no hinho, traz essa coisa de menor, de pequeno. E de deboche, né? De deboche, de desvalorizar. Entretanto, a gente sabe que são recursos terapêuticos valiosíssimos. É mesmo? Desde que usados no momento certo, da forma certa. Então, a diferença entre você chegar e dizer assim, ligar para uma consultora, né? De uma loja ou de um site e você escolher sozinha, é ótimo. E muitas vezes, é avassalador na sua vida. Porque eu tenho depoimentos assim, cara, mudou minha vida. Como é que eu não sabia disso? Uhul! Massa! Quando as queixas são mais superficiais, às vezes, só isso ajuda muito. Mas quando a gente tem pessoas com queixas mais profundas e com dificuldades mais difíceis de solucionar, o brinquedo, ele precisa ser bem indicado. Que brinquedo e que momento você está pronta para isso? Porque às vezes você precisa elaborar outras coisas antes, criar contorno para as suas queixas, né? Trabalhar essa relação com o parceiro e a comunicação antes de introduzir aquele brinquedo. E existe um jeito certo de usar isso, assim? É, o momento certo. O que seria esse momento, assim? Vamos te dar um exemplo. Você tem uma mulher e um relacionamento que está em crise, relacionado às queixas sexuais. Porque não estão transando, porque a qualidade está ruim, o interesse diminuiu. Às vezes, até de ambos os lados. E aí, você chega e propõe um brinquedo. De cara. Ou ela toma a iniciativa. Pai, compra. Vai dar. Vamos aqui que vai... Às vezes, esse parceiro não está pronto para isso. Ele se sente substituído, diminuído. Ele se sente insuficiente. E isso pode ser motivo de uma nova crise. Né? E eu vejo isso muito frequentemente. E as mulheres têm vergonha de pedir para usar também, né? Isso. Então, o que é que a gente precisa trabalhar? Primeiro, a gente vai trabalhar para que esse casal se comunique melhor. Consiga entender o que é que precisa ser dito que não foi dito. Eles comecem a entrar num clima mais positivo, mais de aceitação, mais de reconexão. E aí, quando isso está acontecendo, é a hora da gente fazer a mudança da novidade, de reintroduzir algo que seja interessante, que possa melhorar essa dinâmica. Mas se está conflituoso, péssimo, e a mulher chega lá, pode ser uma catástrofe. Então, o profissional, ele entra nisso, né? Entender essa dinâmica e te ajudar a criar, às vezes, essa comunicação de propor, né? Quando é a mulher que traz a queixa. Então, é isso. E o que é que você recebe de feedback quando você consegue alinhar o parceiro e a parceira? E consegue sugerir o uso de alguns… Acho que nem precisaria você chamar de brinquedinho, né? Mas alguns utensílios pra melhorar o prazer, né? Talvez. É, sim. O que você recebe de retorno quando consegue, assim, né? Tipo, olha, elas chegam, assim, mais felizes. E como é que é? Acho que até pra você deve ser interessante, né? Nossa, deu certo, né? Que bom! Minha missão aqui… É transformador, né? A minha profissão, tanto como ginecologista, como sexóloga, ela me dá um privilégio lindo, fantástico. Não tem privilégio… Dá muito trabalho. Porque a energia que você tem que dedicar pra fazer uma escuta afetiva, pra você sentir dessa pessoa o que realmente ela tá buscando, né? O que ela realmente tá precisando, é intenso, né? Eu não faço muitos atendimentos por dia, porque não dá pra atender em série, né? Requer muito tempo ali, né? Requer tempo, requer eu estar investindo no meu equilíbrio pessoal pra que eu consiga drenar toda essa energia absorvida. Ainda tem isso também. E então, é… Mas é muito lindo, é muito transformador quando você vê que uma crise, uma desconexão era apenas… Precisava apenas de ajuda, né? Um ajustezinho, às vezes, né? Um ajuste, né? Um entendimento, uma comunicação. E na terapia, a gente chama o parceiro também. Né? Não é… Ah, e vai só a mulher? Não. Em determinado momento, que aí eu vou julgar qual é esse momento, esse parceiro será convidado a vir. E aí, eu uso de algumas estratégias, porque, claro, os homens, muitas vezes, mal vão ao médico, que dirá no terapeuta sexual, querida. Mesmo. Então, é sobre isso. Mas, eu vou… Né? Eu já… Já criei aqui meus mecanismos. Primeiro, né? Eu recebo essa mulher que vem trazendo essa dor, essa dificuldade, a gente começa a trabalhar. E aí, ela começa a melhorar do ponto de vista sexual. Às vezes, ela… Ai, doutora, eu tenho muitas dificuldades, sou muito travada e queria, né? Conseguir evoluir. E a gente começa esse trabalho e a gente vai construindo essa dinâmica. E aí, ele sente… Opa! Negócio melhorou. Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Opa! Eita! Oi! Aí, quando ele sente que tá funcionando, aí eu trago… Eu peço com ele. Ah! Agora, vamos chamar ele… Tinha que ser uma mulher pra fazer esse paralelo, né? Porque agora, ele que tem que ouvir a guerra. Porque a queixa sexual, às vezes, é ela que vem trazendo a dor. Mas é um conjunto, né? Então, é algo que se faz em par, no mínimo, claro. Então, assim… É… Precisa do outro. E aí, o cara, às vezes, erra na abordagem. Que foi o vídeo que eu postei recente. Ele erra na abordagem. Então, se ele começa errado, já vai dar tudo errado. Ela falou do vídeo. Daniel, meu querido editor, solta esse vídeo, porque ele é muito bom. Tu não tem outra conversa. Tu não sabe conversar outras coisas. É, não. Só é priquito. Tu só gosta de uma pessoa. Se a pessoa conversar mesmo, priquito, priquito, priquito. A forma de abordar na hora de iniciar o ato sexual é, muitas vezes, um grande gargalo das relações. E se começar errado, dificilmente iremos animar. Chegar tocando direto nos genitais, sem clima ou contexto, é zero excitante. E muitas vezes, até desconfortável. Aprendam, garotos. Entendam definitivamente que, principalmente em relacionamentos longos, nós precisamos de envolvimento. E que sexo começa muito antes da cama. Troque o toque genital direto por um dia cheio de carinho, colaboração nas atividades e que tal um bom beijo na nuca? Pronto. Fala desse vídeo, é muito bom, né? Então, se começou errado, fez aquela abordagem super direta. Cara, não vai rolar. Não vai rolar, esquece. Então, a gente vai trabalhar com esse parceiro isso. Quais são os pontos, né? Que ele precisa alinhar melhor. E, às vezes, eles têm muita dúvida. E aí, você pensa, ai, ele não vai. Elas dizem, né? Ele não vai, doutora. Ele não vai vir. Eu digo, calma. E ele vem. E quando ele vem, gente, é fenomenal. Porque ele senta e ele se despeja. Eu não tive, praticamente, casos onde o cara ficou travado e calado. Ele despeja, numa rapidez, tudo, tudo. Doutora, eu sinto isso. A minha dificuldade é essa. E eu faço isso porque eu tenho medo de perder a ereção. E aí, essa rapidez que eu faço. Não, doutora, sabe por quê? Porque, de um tempo pra cá, eu tenho sentido que eu tô com dificuldade de ereção. Então, eu tenho que ir rápido. Porque, senão, vai falhar e tal. Então, rapidamente, ele traz as dores dela e o reflexo disso, as dores dele. E como o homem tem um poder de objetividade, às vezes, maior, ele rapidamente diz tudo. E eu adoro, porque é incrível. A mulher passa três ações pra dizer todo o problema e o homem, 30 minutos. E, às vezes, 10. E ele diz, em 15 minutos, ele já disse toda a verdade. E aí, ele esquece que eu sou mulher, ele esquece que eu tô ouvindo a esposa dele. Sabe por quê? Porque ele quer resolver. E o pênis dele, na sociedade falocêntrica que a gente vive inserido, é algo fundamental pra determinação da masculinidade dele, da virilidade dele. Então, se aquele pênis não tá respondendo, ele nem quer saber se é o Joãozinho, se é a Mariazinha, o A ou o B, ele quer resolver. Doutor, o que é que eu faço? E eu atendo homens também, né? Eu atendo muito mais mulheres e muito mais esse homem no contexto do casal, mas eu atendo homens também. Que vem independentemente da mulher. Isso. Ah, entendi. Sim, porque tem dificuldade de ereção ou porque tem a dificuldade de ter o orgasmo. Às vezes, tem uma ejaculação rápida ou uma ejaculação retardada. Gente, então, esse problema da questão do orgasmo é também do homem, né? Sim. Tem homens, tem muitas mulheres, eu acredito que hoje em dia, se duvidar, não sei se é a maioria, mas tem muitas mulheres que relatam, não consigo ter um orgasmo. Então, homens também tem essa problemática aí inserida na… Sim. É mesmo. Sim. Homens em contexto de pressão, por exemplo, está fazendo um tratamento pra engravidar. Ele precisa ejacular dentro da vagina. É verdade, obviamente. Então, essa situação de pressão, seja por uma causa, por exemplo, reprodutiva ou outras causas, né? É bem comum. Os homens, eles têm a necessidade de performar, né? E isso tem a ver com a afirmação dele. Então, esse imperativo, eu tenho que, é um passo pra uma disfunção sexual. Então, sim, os homens sofrem muitas disfunções sexuais também. Gente do céu, olha, deixa eu dar uma pausa aqui na nossa conversa, só pra dar um recadinho pra você de casa. Nós estamos falando aqui diretamente da Palm Beach, na Praia de Caetanos, aqui em Amontado, onde estamos gravando a temporada de verão. Então, esse cenário maravilhoso que vocês estão vendo nas nossas gravações é da Palm Beach, que tem nos recebido com muito carinho e amor. Então, muito obrigado ao Eliel e à Natália, que nos receberam aqui de uma forma muito carinhosa. Eu queria agradecer também a, de origem, a loja de vinos que mandaram chandons para os nossos convidados. E vai ter um momento de um brinde maravilhoso aqui, de um luau, com as bebidas da Divinos, né? A loja de vinos que tem vinhos espumantes, que são utilizados, inclusive, nesse contexto da sexualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que tem algumas mulheres que precisam ficar mais soltinhas. Então, acho que os vinhos também podem ser aliados, por que não, né? Então, beijo pra Jardênia. Um grande beijo pra você, minha amiga. Que bom que você tá nessa parceria aqui com a gente. Que bom que você acredita nesse projeto. E você que é uma mulher sensacional, já deu entrevista pra gente, ó. Um beijo grande. Agora, doutora Raiane, acredito que o seu Instagram deve ser um grande consultório. Porque tem mulheres que não têm coragem de falar pessoalmente. Aí devem mandar, uma amiga minha, queria saber. E acho que até homens… Tem essas perguntas nos directs? Deve ser lotado, né? Muito, amiga. E eu sempre que posso, respondo, mando áudio. Aquilo que eu consigo resolver numa orientação, assim, eu gosto muito de ajudar, né? E claro, tem coisas que não dá, né? Porque exige uma complexidade. Tem muitas camadas, né? Mas esse Instagram, assim, é um trabalho. Ao mesmo tempo, é trabalho, é diversão, né? É pluralidade. Trazer a informação gratuita, né? É uma contribuição social que, às vezes, a gente diminui. E aí, uma coisa que, infelizmente, é uma questão, né? Quando você trabalha com a rede e quando você coloca a pitada de humor e quando você coloca essa acessibilidade, às vezes, isso é visto, inclusive, com certo preconceito pelos nossos pares, pelos outros médicos, por outros profissionais da saúde, né? E, mas eu, levanta a cabeça, sigo em frente e continuo na minha missão de levar informação, de falar direto com o meu público. E, às vezes, é chato isso, porque, ah, você faz vídeo engraçadinho, você não tem credibilidade, né? Você, ah, não estudou, tá fazendo Instagram. Ao contrário, né? Eu sempre acreditei que a solidez da minha formação vinha primeiro, né? Então, eu tenho várias pós-graduações, apesar de jovem, eu não paro de estudar um segundo sequer, né? E vou levando tudo ao mesmo tempo, só Deus sabe como. Acredito! Mas, assim, só puxar um pouquinho o microfone pra trás, que o pessoal tá pedindo ali, pra você ficar mais… Aparecer melhor a sua voz também, tirar um pouquinho o rosto do sol, não é isso? Melhorou aí pra gente? Dá uma olhadinha aí e vai me dando feedback, tá bom? Um pouquinho mais pra trás, né? Show de bola! Pronto, mas aí você consegue… Ou, assim, entregar algumas respostas, ou você sugere que, gente, vem aqui, vem até mim, vem a conversar, que é muito mais importante, ou tem uma respostinha ou outra ali que dá pra dar pelo Instagram? Sim, tem várias que dá pra dar, né? É, né? Tem muitas coisas que a gente consegue esclarecer. E me motiva, inclusive, a criar vídeos, né? Quando eu sinto que uma dor ou uma demanda é muito repetida e tá chegando, Às vezes eu digo, olha, espera que eu vou gravar. Ou, quando já tá gravada, eu digo, ó, peraí que eu vou te mandar o link. Então, já tem essa informação aqui, né? Sobre a contracepção, acontece muito, né? Sobre a questão dos métodos contraceptivos, também tem muita pergunta. Porque é algo que ela tem menos vergonha, né? É algo mais superficial, vamos dizer assim, que não é tão profundo e não expõe tanto à intimidade. E isso chove, né? E aí, os tabus sobre o uso da pílula, né? Sobre os receios de mudar pra um DIU, de tentar um método novo. E o DIU ainda é algo que gera muito receio nas pessoas. Então, essa transformação da contracepção tradicional, mais antiga, da pílula, do injetável, Ela tem começado a se abrir esses caminhos pra contracepção de longa ação, que a gente chama, Que são os métodos que duram anos, né? Que é o DIU, o Implanon. Então, isso tem se transformado e as mulheres têm buscado. Porque elas estão cansadas, né? De tomar pílula, de sentir dor com a injeção, com os efeitos colaterais, Que acabam também prejudicando muito a sexualidade. E essas medicações, assim, de via oral, elas realmente trazem mais? Porque tem gente que fala assim, olha, depois que eu passei a usar o anticoncepcional, Eu parei de sentir isso, me dá menos prazer, eu tive esses efeitos colaterais. Mas aproveita pra falar um pouco de, né, obviamente não dá pra falar tudo aqui, Mas de uma forma mais resumida, quais são os tipos de métodos anticoncepcionais E quais são os, sei lá, digamos, os melhores, os que trazem menos efeitos, né? Dá pra gente resumir aí? Claro. Bom, as pílulas e os injetáveis, sem dúvida, eles têm uma maior taxa hormonal, Uma maior liberação de hormônio sintético. O que é que isso gera, Rai? Gera que quando você faz o uso desses hormônios, Eles vão diminuindo a produção dos seus hormônios naturais. Então, não é incomum que uma mulher que usa pílula, que usa injeção, Quando faz uma transvaginal, uma ultrassom, Diz lá que os ovários estão diminuídos de tamanho. Porque esses ovários, que são responsáveis pelas produções dos hormônios, Vão diminuindo mesmo a produção gradativamente. O corpo, ele é inteligente. Tem um monte de hormônio circulando aqui, que ela tá tomando todo dia, Ou que ela tá injetando todo mês. Então, se tem um monte, eu não preciso produzir, eu vou descansar. E isso gera uma série de repercussões, Porque esses hormônios naturais, que estão em baixa, Um deles é a testosterona. Que é um hormônio muito importante, o mais importante, Pro desejo sexual. Então, pra vontade de fazer sexo. Então, quando essa mulher me procura com essa questão, A primeira coisa que a gente vai ver, É se tem alguém, ou alguma coisa, Minando o desejo dela natural. E muitas vezes, o método tem um impacto enorme. E quando a gente muda pra um método com menor dosagem, Como é os exemplos dos DIOS com hormônio, Ou dos DIOS sem hormônio, A gente vai ter... Gente, eu vejo cada transformação, Alana, Que tu não tem ideia. Então, quando a gente faz essa mudança, Essa mulher chega pra mim e diz, Rayane, eu tô assim, chocada. Como o meu desejo melhorou. Eu sou outra pessoa. Eu não sentia nada. Agora que eu tô entendendo. E como muitas mulheres começam a usar esses anticoncepcionais, Com 12, 13, 14, 15 anos, Ela nunca experimentou, Na verdade, na vida dela, ovular. Ela nunca experimentou, Realmente ciclar. Passar por todo o processo natural que a mulher passa. E esse processo, Ele biologicamente é programado, Pra em determinados momentos, Você ter mais vontade de fazer sexo, Você ter mais receptividade, Quando o parceiro te procura. E quando você desliga isso, Porque tá usando a pílula ou o injetável, Você acaba diminuindo a expressão sexual. Ou até desligando completamente. E quando a gente tira isso, E você volta a ovular com um DIL, Com baixíssima dosagem de hormônio, Ou com um DIL sem hormônio, Existem... Que seria o de cobre, é isso? Isso, é isso. O de cobre é o cobre com prata, Que são os dois tipos de DIL, Que não tem hormônio nenhum. E aí, essa mulher vai ovular, Vai ter todo o ciclo. E aí, a sexualidade dela... Mas tem mulheres que se queixam De sentirem algumas dores. Acontece realmente? Sim, sim. Eu tenho uma modalidade de atendimento Chamada aconselhamento contraceptivo. Certo. E aí, eu trouxe esse nome, Nomeei dessa forma, Porque é isso. A gente vai sentar e vai conversar. Olho no olho, Pra entender como é a tua vida menstrual, Como é a tua dinâmica de vida, Quais os processos que você tá passando, E o que você tá buscando. Certo. E aí, a gente vai juntar todo esse quebra-cabeça, E vai ver o que é que é possível. É uma mulher que tem um fluxo pequeno, Que sempre teve pouca menstruação, Que não tem muita cólica, Que é tranquilo o ciclo pra ela. Ela é uma ótima candidata, Pra não usar hormônio nenhum, E usar um DIL não hormonal. Usar um DIL de cobre, É um cobre com prata. E aí, ela tem essa possibilidade. Mas se é uma mulher que tem endometriose, Adenomiose, Ou que já tem um fluxo muito grande, Ou que tem muita cólica, A gente precisa pensar no meio termo. Que é algo que vai ter um pouquinho de hormônio, Que vai diminuir um pouco esse fluxo, Ou até zerar. E não vai causar um prejuízo tão importante Pra sexualidade dela. Então, a gente vai aí, Nesses pesos e medidas, Vendo cada mulher. E não só cada mulher, Como cada fase da vida. Porque, às vezes, numa fase, Você tá numa crise, Do relacionamento, Pela questão sexual, E aí, você vai, Não, minha prioridade é melhorar a sexualidade. Ou, em outra fase, Você tá trabalhando muito, Defendendo um mestrado, um doutorado, E você precisa de muito conforto. Então, a gente vai pensando esse método De acordo com essas perspectivas. Bom, doutora Hayane, E aproveitando que você falou dessas duas doenças, Endometriose e adenomiose, Explica pra gente quais são elas, né? Quais são os sintomas, E um pouquinho da importância de conhecer Um pouco dessas duas doenças também. Além de várias outras, obviamente, Mas vamos citar pontualmente essas duas. Endometriose e adenomiose São doenças que são dores do feminino. São mulheres que intrinsecamente Vão passar uma vida, muitas vezes, Sofrendo com essa menstruação. E tendo muita dificuldade de lidar com isso. E é muito complexo. E tem muitas camadas embaixo disso. Porque, às vezes, toda dor. E toda vez que você menstrua, Você associa essa menstruação E esse feminino A algo difícil de lidar, né? E isso precisa ser muito trabalhado, né? E entendido com muita delicadeza. E é bem complexo, né? E... E de uma forma técnica, um pouquinho. A endometriose, o fluxo, né? Sim. Como é que seria? Vamos lá. O que é que é endometriose? Existe uma camada interna Da parte interna do útero Que é responsável pela menstruação. O nome dela é endométrio. Essa camada só é para existir Na face interna do útero. Por quê? Porque existe um canal Dentro do útero Que conecta com a vagina E que esse sangue menstrual É eliminado. E existe um trajeto perfeito Para que aquele sangue seja expelido. Certo. E aí existem mulheres Que nascem com essa camada Em alguns lugares Que não é a camada interna do útero Em alguns outros pontos. E aí, que a gente chama de focos Então, eu tenho um foco de endométrio Que é essa camada responsável pela menstruação Fora do útero. Lá no ovário Lá na bexiga Lá no intestino Então, essa camada Está lá fazendo processos De proliferação De multiplicação celular E no final do ciclo Essa camada sangra Se ela sangra dentro do útero Ela sai E escoa pelo canal Sai pela vagina E beleza Ótimo A menstruação Só que se ela sangra Lá no ovário Se ela sangra Lá na bexiga Ou lá no intestino Não existe um canal Para escoar aquele sangramento E isso recruta Inflamação O corpo diz Opa Está sangrando na bexiga? Não Não pode Está sangrando no meio do ovário? O que é isso? Está errado? Vamos lá, gente Ver o que é E aí, vai todo mundo lá Mediadores da inflamação Que a gente chama E gera inchaço Dor Então essa mulher Vai ter cólica Vai se sentir Muito inchada E vai ter um processo Ali em todo mês Bastante incômodo E algumas É tão incômodo Que atrapalha A vida cotidiana dela Né? Que causa dor Na relação sexual Que atrapalha o trabalho Enfim Que ela deixa De fazer suas atividades Normais Para poder sustentar Ali aquele período E sobreviver E esses focos Não são expelidos? Eles precisam ser retirados? Não, eles ficam lá E o organismo Vai tentar reabsorver Aquele sangue Vai lá Os macorófagos Vão tentar Eliminar Aquele sangue Que ficou lá Preso no lugar errado Entendi E aí Isso gera dor E isso é um processo Que se repete Mês a mês Então todo mês Aquela mulher Vai passar por aquele processo Certo É, Rai Como é que a gente Consegue melhorar isso? Né? Existem várias formas Mas o pilar principal Que é o menos falado Infelizmente Se chama alimentação Olha só Por quê? E entenda que essa mulher Constantemente Ela está inflamada Né? Todo aquele sistema Imunológico dela Tá sendo recrutado Com muita frequência Então uma expressão Muito intensa De inflamação E se ela ingere Alimentos Que aumentam A inflamação corporal Esse processo Se retroalimenta E se amplifica Então ter uma dieta Pobre Né? Em alimentos industrializados Que contém corantes Conservantes Acidulantes E tudo que conserva E dá cor E dá sabor Ajuda a você Não piorar E retroalimentar O seu quadro Ajuda a você Trazer o seu corpo Por um estado De maior Equilíbrio Então Não se fala Disso E a gente Precisa entender Que o que A gente come É nosso principal Remédio Então A menor quantidade De industrializados Tem que ser O mais natural Possível Seria assim De forma geral Exatamente Comida de verdade Frutas Legumes Verduras Tudo aquilo Que a gente Naturalmente Como Como homo sapiens Como ser humano Deveria comer Tudo aquilo Que é industrializado São coisas feitas Em laboratório Né? Um refrigerante Por exemplo Tá cheio De substâncias Químicas Que não são Da natureza Que são moléculas Estranhas Ao nosso corpo Foram feitas Pelo homem E isso Essas moléculas Quando entram Em você O nosso sistema Imune Diz Eita O que é isso aqui? Não Isso é estranho Opa É errado Até hoje Mesmo Essa evolução Da ingestão Do errado Né? É muito recente Então Esse tipo De alimentação Que a gente Tem Atualmente Ela é muito Nova Né? Do ponto de vista Biológico Ela é muito nova E o nosso corpo Entende como Algo estranho E gera Inflamação E se você Já é inflamada Imagina o que Acontece Tudo piora Então sim Os recursos Cirúrgicos Os recursos De hormônios São possibilidades Terapêuticas Mas se você Não fizer o básico E você não Der um suporte Você vai enxugar gelo Entendi Pronto A gente falou um pouquinho Da endometriose Falou um pouquinho Da alimentação Agora a adenomiose Qual é a diferença Da endometriose? Ela é prima e irmã É isso que eu ia perguntar Ela é prima e irmã Na endometriose A gente tem esses focos Dessa camada interna do útero Lá distante Lá no ovário Lá na bexiga Na adenomiose Esses focos Estão entremeados No meio das fibras do útero A camada interna Que é o endometrio Ela é bem delimitada E quando essa camada interna Ela está desorganizada Ela penetra Em toda a parte estrutural Do útero Ela acaba Tornando Essa mulher Portadora de adenomiose Entendi Então assim Deu para entender De uma forma resumida Mas muito bem Explicada Aqui pela doutora Raiane A diferença Agora voltando um pouquinho Para o seu Instagram Que a gente estava falando Que você consegue utilizar De uma forma equilibrada Um pouco do humor Eu vejo que você se utiliza De personagens Coloca a peruca Isso tem um pouco a ver Com a sua personalidade? Porque você tem Uma pitada de ser gaiata De trazer essa brincadeira Com você Você é muito expansiva Você fala rindo Então você articula a boca Você mostra os dentes Você é essa pessoa E tem um pouco Da tua personalidade Aqui também Não é só tudo muito intencional Para chamar atenção É um pouco a Raiane também Os personagens Assim Eu Cara Foi uma das coisas Que eu mais gostei De fazer Assim Sim Gente A primeira vez Que eu fiz Né Que foi A Tiffany Né Que é a loira A loira Já joga aí Daniel E se você já não segue Qual é o Arroba doutora Arroba doutora Raiane Pinheiro Aí é Y e dois N Né Que a minha mãe queria enfeitar Claro né As mães gente Eu sou a Lana Gabriele Mãe Te amo Então é isso Tá tudo bem Então vamos lá A Tiffany Ela tá fixada Inclusive lá no topo Do perfil Né É a Tiffany Adoro a Tiffany Maravilhosa Porque a Tiffany Assim Eu queria muito Vou buscar a Tiffany Vai Eu queria muito Trazer Para as pessoas É o dia a dia Do consultório Né Então Às vezes A paciente Mesmo Quando ela é Muito escolarizada Ela tem dúvidas Básicas Né Ela tem dúvidas Básicas Sim gente Não tenho vergonha De perguntar Porque a nossa Educação sexual É muito pobre Né A gente não aprende Na escola É sobre métodos Contraceptivos De forma Mais clara Mais objetiva A gente não aprende Sobre sexo Então tá tudo bem Você não saber E aí a Tiffany Ela encarna isso Né Aquela pessoa Que não tem O conhecimento Mesmo E ela chega E se surpreende Com as coisas Então E assim Eu digo Gente Eu preciso Trazer o dia a dia Para que as pessoas Entendam O que é que acontece E aí a Tiffany Surgiu nessa brincadeira E aí começou Só que aí Depois eu disse Gente Mas tem outras pessoas Né Tem outras demandas Né E a Tiffany Ela é a jovem A inexperiente A que não sabe nada Né Aí tem a Marina Rai Barbosa Ah tá Que é a ruiva A ruiva A Marina Tá A Tiffany É gente Eu me amo Quando eu boto Essa peruca Gente Todo mundo fica Ai você fica linda De ruiva Mas eu morro de medo De pintar o cabelo Aí a Marina Rai Barbosa Ela já é uma mulher Um pouco mais madura Sabe Ela já tem ali Seus 30 e poucos anos Ela já é casada Ah meu Deus Ela tem um contexto Pra cada uma Das personagens Elas são Elas têm uma identidade Elas são pessoas Tá Gente pra mais gente E aí ela já tem Uns 30 e poucos anos Ela é casada E ela tem dificuldades sexuais Com o marido O marido cobra E aí ela tá ali Na tentativa de solucionar De melhorar a vida dela Aquela mulher que trabalha muito E tal Então ela é isso E aí ela já é mais sofisticada Ela já é mais chique Assim Eu gosto Assim Eu visto ela melhor Né A Tiffany Ela é mais relaxada Ela usa jeans Ela usa camiseta Eu fui criando E aí Depois eu digo Cara Eu preciso criar a mãe Né A mãe dessas mulheres Uma mulher de meia idade E tal Aí veio a dona Odete A dona Odete Ela já é uma senhora Assim Que ela é Mais Ela é do interior Tá Ela Ela vem de uma cidade Do interior Né E aí ela é bem tradicional Né Ela não acredita Dio Nem pensar Entendeu Minha filha Isso causa câncer Isso aí Não é bom não Dá Você faz E aí ela é isso A dona Odete Ela é isso Aí ela traz a filha E aí vai vir aí Viu Vem aí um vídeo Ah é Com todo Assim Vai vir a mãe Vai vir a tia Ah mas a gente tá gravando isso Com certa antecedência Com certeza Vai estar no ar Vamos jogar Esse vídeo já existe Coloca aí Então amiga São pessoas Que eu vejo Né Que existem Elas só Estão com um nome diferente A dona Odete Foi muito inspirada Na minha mãe Já ia perguntar É Ela foi muito inspirada Na minha mãe Até o jeito de falar Assim bem despachado E aí Eu criei ela Muito olhando pra minha mãe Então Aí tem o marido Também né Né Então Eu ainda não dei um nome Pra ele Mas é tipo O Paulão mesmo Né Aquele cara assim Bem machista O Robertão Não o Robertão Mas o Ricardão Que é o outro O Robertão Eu entendi O Paulão é bom É um cara bem assim Bem machista Sabe E aí a gente vai enquadrar ele E vamos pegar ele E aí Aí veio uma loira Que ela é o do saque Né Foi um sucesso enorme Esse vídeo E realmente eu amo Porque É isso assim A gente precisa Ah Não Pera Pera que eu tô esquecendo Uma Qual É Ela É Vale meu Deus Olha o nome Fugiu agora Da caixa de som Meu gente Me ajuda Qual é Tu sabe Da caixa de som Como é o nome Que a gente fala com ela Ah Fala gente A caixa de som O que fala Mulher Que responde A Firi Não A outra Alexa Alexa É Da caixa de som Ah meu Deus Alexa Né Porque eu queria Patrocina a gente É Alexa Patrocina nós É Alexa É isso Né Eu quis também Trazer algo assim Não sou eu que tô dizendo Né Aí já é uma terceirização Então Vozes da Alexa Né Fonte Vozes da Alexa Então Foram nascendo Eles Vem na minha cabeça Eu vou botando Dá um trabalho danado Porque tem que ter roupa E como eu tenho um rigor estético grande A roupa tem que combinar com a outra roupa E tem que combinar com a B Menina É um misancene Mas me permita Você se faz Porque você é essa pessoa Ai eu adoro Gente Ela é Ela é a pessoa De mudar os cabelos A gente vê aqui Ela é de dread Cabelo preso Cabelo solto Caixão Caixinho Ela é de peruca loira De peruca É gente Ela é essa Eu me realizo É isso Entendeu Eu consigo ser muitas Em uma só Porque eu acho que na verdade Todas nós Temos um pouco de cada E você consegue achar tudo No guarda-roupa da Raiane Tudo Tá tudo lá pra todas elas Tudo Porque assim Eu vou Eu tenho uma ligação Com a moda É muito grande Eu adoro moda Eu amo Eu vibro Eu curto Né E quanto E assim As pessoas Eu fico pensando Menina do céu Eu gosto de colocar Na rede Isso O empoderamento Através da roupa Da expressão Né Da coragem Porque não adianta Eu só falar Eu preciso ser E na verdade Não é uma obrigação Ou sacrifício É isso mesmo Eu tô ali colocando Não é personagem É o que eu sou Então Trazer a moda Que é É uma expressão Artística também Que é muito minha É Trazer essa coisa Multifacetada Onde a gente pode ser Muitas em uma só É uma brincadeira Inclusive Eu tava vendo Eu não sei se foi stories Ou foi vídeo Eu vi algo que Que vaza um pouco O cenário que você tá Que acredito que é um closet Alguma coisa assim Mulher tu tem o guarda-roupa Dos sonhos das mulheres Porque tu tem muito óculos Muito sapato Muita bolsa Tu é essa pessoa Né Não me orgulho muito disso Tá Preciso falar a verdade Pra vocês Né Ser alguém É um pouquinho consumista Olha Eu sou extremamente organizada Com as minhas finanças Olha Então É Eu só compro aquilo Que eu posso E que usa E que uso É O que eu aprendi Com a minha mãe Foi Aguardar as coisas certas Né Então Roupas de tendência Que você compra Não deva comprar roupa de tendência Cara gente Roupa de tendência Compra baratinha Entendeu Compre uma opção Mais baratinha mesmo E tu é essa pessoa Que vai Compre baratinho Compre muito baratinho Minha filha Eu sou expert Shen E AliExpress Meu amor Deveriam me patrocinar Para sempre Porque eu compro demais Entendeu É tendência Compra barato É uma roupa clássica Que vai te acompanhar A vida Aí vale a pena Você investir Num tecido de qualidade Às vezes nem é o caro É o tecido de qualidade É saber Olhar Lá na etiqueta Da roupa Qual é a composição dela Anota essa dica Então meu amor Vai lá e olha Se é viscose Se é linho Qual é a boa Para a gente já pegar É isso É a viscose É o linho Que são tecidos De fibras naturais Algodão Que são tecidos De fibras naturais Eles vão te acompanhar A vida Então essa peça Tu pode investir Se é uma peça 100% poliéster Amada Aí tu só compra Se for barato Porque se não Tipo é prejuízo Porque tu vai lavar Ela vai acabar E aí com a minha mãe Que não entendia Nada de fibras naturais Mas que era uma pessoa É uma pessoa Muito perspicaz E sábia Ela sempre fez isso Ela guardava As roupas boas Mesmo quando elas Caíam da moda Quando já não estava Mais usando tal cor Aí ela ia lá E guardava no guarda roupa Num saquinho Bem bonitinha Quando era Na duas estações Seguintes A moda é cíclica É Ela muda um pouquinho Mas ela vai ali Manter Algum padrão Aí ela ia lá Amiga E tirava um vestido A gente tinha um casamento Lá vinha a minha mãe Não tinha comprado nada Com um vestido incrível Aí eu olhava assim Mãe A senhora Que vestida é esse? Minha filha Isso daqui Foi do casamento Da sua tia Olha Que eu comprei Que eu comprei em 1982 E eu digo Mãe Mas tá nova É isso Então eu faço isso Eu tenho um guarda roupa De uso E eu tenho um guarda roupa Que eu guardei Aquela peça Porque eu já usei muito Já tirei muita foto Já fiz muito vídeo com ela Apesar de não ter vergonha De repetir nenhuma Esse blazer Vocês vão ver no feed Várias vezes Então Eu faço isso Então por que Que eu tenho muita coisa? É porque eu sou descontrolada Com meu cartão de crédito Nem de longe Eu controlo minhas finanças Tudo que eu gasto Eu sei anotado É mesmo? Eu sei exatamente Quanto vai dar Eu sei exatamente Se esse mês Eu posso comprar uma coisa nova Ou não posso E aí Eu só que eu vou guardando Eu vou investindo em coisas Com expertise Mas sim Acumulo Por isso Por esse aspecto Mas não me orgulho Eu gostaria de ser mais Desapegada Eu gostaria de verdade De ser mais minimalista Mas não dá amiga É perua mesmo E aí A gente tem muita coisa Mas vai assim Mas é inteligente Um guarda roupa inteligente Eu vou fazendo o meu melhor Né gente Eu queria ser mais sustentável A palavra é essa Né Então eu sou uma pessoa Que gosta de respeitar a natureza Mas Infelizmente Nesse ponto É difícil pra mim É uma fraqueza Ai gente Mas assim Só de você dar essa dica De compra baratinho E não ter vergonha de falar Porque tem gente que é Tu não é Ai eu só gosto Isso que é meu amor Eu publico o Shein E marco lá A blusa é da Shein Deixa o link Pra seguidora comprar Se você não me segue Amiga me segue Porque eu boto E aí Menino que visto lindo Foi 56 reais na Shein Não E ainda boto o link Não gente Eu nem pena Vocês vão ver Que não é só roupa Viu É óculos É coisa de cabelo A lana E assim É porque a gente No Brasil A gente tem uma cultura Ainda pobre nisso Sim Mas as francesas Por exemplo O grande lance Delas Da mulher francesa É que ela mistura O barato com o caro Ela mistura Uma peça de grife Entendeu Com uma peça barata E ela compõe O look de forma estratégica Então É esse o ponto E eu faço isso Vocês vão me ver Usando uma bolsa E uma saia da Shein Pois tá aí E me aceita Agora doutora Raiane Quem é a Raiane Sem o doutor antes Fala um pouquinho Das suas origens De onde você é Eu sei que você tem Uma ligação muito grande Com os seus Os seus familiares Os seus antepassados A sua origem Né A Raiane Na verdade Ela é uma só Porque Eu tenho o privilégio De atender mulheres Que chegam lá E dizem assim Oi Raiane Mulher eu tô com um corrimento E aí É lindo isso Quando chega alguém Me chama de Ra E assim De cara Ai eu digo Ótimo Certeza Que eu consegui Fazer um bom trabalho Antes dela chegar aqui E essa acessibilidade E ser gente E não ser um médico Distante Né Faz parte Da minha construção De vida E eu sempre quis Ser isso E tenho E tenho caminhado Eu acho Que uma boa trajetória Então não existe Uma divisão Existe uma mulher Que atende mulheres Gente E isso é real Não é É de verdade Mas essa mulher Né De onde ela vem Ela vem De um lugar Chamado Umirim Que é uma cidade Bem pequenininha No interior do Ceará Muito perto De Fortaleza E que os meus pais Tanto pai Como mãe São dessa cidade Então lá é minha raiz Né Eu fui criada Correndo no interior Né Meus avós Tinham Caeira Pedreira Né De cal E eu ia lá Para as pedreiras de cal Minha diversão Nas férias Era ver as explosões Das pedras Caírem E eu digo Nossa Eu achava aquilo Incrível E aí É essa pessoa Aí depois a gente Teve uma fase Né Quando as coisas Melhoraram financeiramente Para a minha família É De ter uma casa de praia Então eu fui uma menina De muita praia Do Pé 100 Que era a praia Onde a gente tinha casa E de brincar na praia E depois de ter Uma experiência no mar Nem vou dizer que era suficiente Né Porque é muita pretensão Mas que tem Que tem essa ligação Com o mar Que hoje eu tenho resgatado Então a medicina Ela exaure muito A gente em energia e tempo Porque você passa A vida toda Se dedicando Para fazer um vestibular Para passar Numa universidade federal Para conseguir Esse espaço Depois para ser Uma boa aluna E depois Para ser Uma boa residente Depois para ser Uma boa profissional E ocupar um espaço Que você acha Que é o seu E isso toma tempo É um investimento Pesado de tempo Né É E de energia Mas hoje Eu tenho o privilégio De conseguir Estar desacelerando E me reconectando Com essa raiz Com essa raiz Do mar Aí eu estou voltando A esse contato Aí hoje eu estou Remando no mar Ali na beira do mar Eu estou aprendendo Mais sobre o mar Eu estou voltando Para essa raiz Que você perguntou Né Eu tive minha primeira Aula de kitesurfing Né Já estou quase Kitesurfista Mas vai dar certo E aí eu sou isso Assim Eu sou uma mistura De uma mulher do interior Com uma mulher da cidade Mas sobretudo Eu venho de uma família De muita riqueza Em amor Né Eu tenho uma irmã linda Uma mãe Que é fantástica Que ela sim Ela tem Uma energia E uma disposição E uma sabedoria Nas Assim Ela é muito simples Minha mãe né Ela não é uma mulher É sofisticada Né Ela tem E ela faz Muita questão De se manter assim Né Mesmo com uma melhora Expressiva Da questão financeira Mas ela sempre Continua isso E isso é muito lindo Porque me traz O melhor dos dois mundos Né Me traz a simplicidade E ao longo da vida Com a possibilidade Do estudo E do trabalho Essa aquisição financeira E essa Oportunidade De ter coisas boas De ter coisas Refinadas É uma mistura Por isso que sai Cheio E sai E é isso Assim Eu vou Eu vou nessa dança Né Eu vou lá E vou cá Na minha trajetória Profissional É Chegar ali Num ambiente Refinado Num consultório Com tudo rosa e dourado Né É Também foi Foi uma conquista E eu não vim dali Eu não nasci ali Eu tive consultório popular Eu trabalhei muito Em clínica popular Né Eu atendia em clínicas Que não tinha nada Que eu tinha que comprar As coisas Pra poder Prestar um bom atendimento Eu já fui médica Em penitenciária Olha Eu já Assim E eu tenho isso Com muito Muito orgulho Essa trajetória Porque Traz Quem eu sou hoje Então Eu não nasci ali Né Eu pertenço ali Agora Tudo isso Toda essa bagagem Faz o que eu sou hoje Agora Você falou no mar Na reconexão Recentemente Você fez uma postagem Que emocionou Seus seguidores E eu gostaria De falar dela A gente viu Que você fez Uma homenagem Ao seu pai No dia do seu aniversário Que inclusive Vocês dividem O mesmo dia De nascimento E que coisa linda Foi essa Fala um pouquinho Que ideia foi essa De comemorar O seu aniversário Assim E que ritual Foi esse Que você organizou Com pessoas importantes Da sua família E amigos também Né Ritualizar É uma coisa Muito importante Na vida Nos momentos De marcos Né Eu acho Que é fundamental E Eu venho Num processo Meu pai faleceu Há oito anos E Nós tínhamos Uma conexão Muito profunda Nós nascemos Na mesma data Eu tenho No abdômen O mesmo sinal Que ele Na mesma posição Então Nós tínhamos Essa conexão E ele se foi E eu fiquei Só que eu fiquei Muito Muito Devastada Por essa perda Lógico que Qualquer fratura Na vida Seja uma Separação De um relacionamento Seja a perda Né Dos seus genitores De pai Mãe Irmãos Principalmente É muito difícil Para qualquer pessoa Mas Perder alguém Que você não sabe Onde um começa E onde o outro termina É muito mais difícil E foram Oito anos De um luto Muito complicado De negar A A morte A ausência De todos os dias Pensar Não Ele está só viajando Não É só porque Já já ele volta E Todo esse processo É Foi se arrastando Ao longo De tanto tempo E parece que foi ontem Mas não foi ontem Faz oito anos E eu Nesse Nesse tempo Eu acho que Foi preciso Né Um amadurecimento Para me chegar O momento De eu dizer assim Eu quero fazer Uma despedida Mas não Uma despedida É dele Em si Né Mas uma despedida Da forma como Eu encarava esse luto E E esse luto Negado Não vivido Não expressado É Precisava acabar Ele precisava Ir embora Para um outro momento Chegar Um momento Que eu sempre sonhei Que era Pensar no meu pai De forma alegre O meu marido Perdeu o pai também E ele cita o pai Com muita alegria Ele cita Com muita felicidade Sempre que ele lembra De uma coisa que acontece Quase toda semana Ele diz Ai meu pai faria assim Meu pai diria isso Meu pai era assim Eu tô igual meu pai E rindo E feliz E eu digo Gente Que lindo Eu quero isso pra mim Você não falava assim Do seu pai Você chorava Você sentia dor Não eu nem falava Ah entendi Eu nem falava Eu fingia só Que ele tava viajando E aí eu digo Gente Que horas isso chega pra mim Mas a gente precisa entender E aí É importante que se diga Os processos E as mudanças Não é só o tempo Tá A gente precisa fazer um esforço Pra chegar lá Não é de graça A gente precisa às vezes De ajuda Ou de muita elaboração E aí eu venho Claro Trabalhando Quem é terapeuta Como eu Precisa também fazer terapia E aí De um tempo pra cá Eu venho trabalhando isso Procurando o meu contorno Dentro disso E eu E cheguei E aí eu disse Agora é a hora Da despedida De eu olhar pra trás E dizer Não quero mais viver dessa forma Eu quero falar sobre isso Eu quero lembrar de forma alegre Mas eu preciso Encontrar o ponto O marco Eu preciso fechar esse ciclo E aí veio a ideia De fazer no mar Né Que é o meu momento De reconexão É o lugar que tem mais Me trago isso Eu disse Eu preciso Aí eu tive uma ideia Eu vou chamar Toda a minha família A ideia é genial Eu vou chamar toda a minha família Pra andar de canoa No dia do meu aniversário Que era o dia do aniversário Do meu pai também E vai entrar todo mundo no mar E nós vamos jogar umas rosas E vamos ritualizar isso Só gente Que canoa A gente pensa assim Aí senta lá e vai Né Não Né Você tem que Empurrar a canoa Ela entra em movimento no mar E você tem que entrar Com a canoa em movimento E eu digo Minha mãe Ótimo Vai dar super certo Gente Ninguém vai topar isso Né Essa mulher é doida É Mas aí Quando eu cheguei no grupo Da família E disse Gente Eu tô pensando em fazer isso Alana Todo mundo disse Eu vou Inclusive sua mãe Eu vou Eu vou Todo mundo topou Eu digo Meu Deus Ô povo doido Eu sou doido o povo Ainda assim Embaixo Ainda assim Sempre foi assim Né Eu sempre com as loucuras E todo mundo olhava Em um primeiro momento Meu Deus Mas depois Todo mundo fazendo E aí Foi isso A gente criou esse momento Foi lindo Até dizer Chega E foi tão mágico E emocionante Que eu consegui Passar isso no vídeo Né E todo mundo Que assistiu o vídeo Se emocionou E assim Todo mundo Ai caiu um cisco Aqui Morre de chorar Porque A presença dele Estava lá Claramente Né Nós jogamos as rosas Né E eu falei Muitas coisas Que eu queria dizer Pra ele no mar Em voz alta E nós conseguimos Celebrar Né A vida Que ele viveu E tudo que ele Nos deixou Né E nós somos isso Somos a reencarnação dele Em sangue Em alma Em personalidade E estamos Seguindo Né E ele E ali naquele momento Que nós jogamos as rosas Criou-se um caminho No mar De rosas Ai isso é muito interessante Você falou que cada pessoa Jogou a rosa em um ponto Jogou aleatório E de repente As rosas estavam todas Organizadas Num caminho Né E aquilo A gente baixou a cabeça Todo mundo fez uma prece E tudo Quando nós levantamos O olhar Tava lá o caminho E todo mundo Nossa Olha isso Olha isso E é isso É a energia Que está fluindo Que eu sei Que Que foi preciso E que ele nos deu Um sinal muito claro Né Sigam o seu caminho Foi isso que você entendeu Desse caminho de rosas Sem dúvida E esse seguir o caminho Foi mais especial ainda Pra minha mãe Porque Ela ainda não tinha conseguido Se libertar desse luto E seguir a vida dela Amorosa Seguir a vida pessoal dela E eu achava aquilo Tão injusto com ela Porque ela é uma mulher Tão cheia de vida Tão encantadora E precisava muito viver Essa vida Essa sexualidade Né Ela Ela precisava Dessa libertação E quando ela saiu do mal Ela olhou pra mim E disse Tá na hora Né Tá na hora Eu digo Tá mãe Tá na hora De você se libertar E seguir Né E ela chorava muito Compreendendo isso Então o momento Foi necessário Né Foi algo que Me veio E E E a gente realizou E aconteceu E foi preciso Agora Raí Sem invadir muito A sua particularidade Né E querer saber De detalhes Mas que coisas Você falou Em voz alta Assim de forma geral Sem entrar nos detalhes Como eu disse Pra ele Que você precisava dizer Ai Precisava muito Lembrar De memórias positivas E aí O que foi que eu disse Né Eu contei Histórias Que a gente viveu junto E aí Ele chegava em casa Ele gostava muito De beber uma cervejinha E ele chegava em casa Sempre cantando Ai gente E aí Ele cantava Uma música Assim E aí Eu cantei as músicas Inclusive aparece no vídeo Uma das músicas Que ele mais gostava De cantar Ele cantava Uma música Que ele inseria O meu nome No meio da música E aí Eu fui cantando E contando Essas coisas Que a gente viveu Pra mim E finalmente libertar Essa memória positiva Que eu tanto sonhei Em viver E dessa forma Eu senti que seria A forma correta De eu abrir Esse espaço Pra isso acontecer De realmente Ritualizar E acontecer E agradeci Né Por tudo E Busquei Essa conexão E de Criar Realmente E materializar Aquilo que eu queria Eu vou te dizer Uma coisa Talvez você ainda Não percebeu Mas você hoje Falou do seu pai Sorrindo E Você precisou De oito anos Pra que isso acontecesse Mas você tá Com sorriso no rosto Você tá falando dele Embora a emoção Ela é justa Ela é válida Mas você tá sorrindo Eu queria dizer Que você conseguiu Eu consegui Eu saí da canoa Com uma certeza Era isso Que precisava acontecer E assim Cada pessoa Tem seu tempo Gente E era o tempo Que eu precisava E a gente Às vezes Precisa respeitar Isso Ao invés de criticar A gente precisa Entender que Cada um Tem o seu momento Né Vai chegar E chegou Eu tô rindo Né E na hora mesmo Eu já ri Né Quero me casar contigo Não me abandone E já foi rindo E foi É isso Ai gente Olha Raia Eu passaria horas Conversando contigo Porque você É uma pessoa Muito carismática Muito interessante Muito inteligente E você é tão múltipla Que eu acho Que eu conversei Com várias Raianes Aí dentro de você Em momentos diferentes Assim Então É um Como eu já falei Várias vezes As pessoas que nós Escolhemos pra cá Eu tenho certeza Que não foi por acaso Já existia Essa Já tava assim Meio que predestinado Pra que todo mundo Se encontrasse aqui Dessa forma E tá sendo muito legal É Eu queria Não só te agradecer Não é porque o tempo Passou tão rápido Eu queria não só te agradecer Por trazer O seu conhecimento profissional Mas por trazer As suas vivências A sua simplicidade Misturada com a sua Sofisticação Né Que você faz isso Muito bem E é uma pessoa simples Você tem acessos E tem simplicidades Entendeu Então isso é muito interessante Queria te agradecer Mas eu também queria Te pedir duas coisas Eu queria que você deixasse Dois recados Pras pessoas que seguem Embora você seja Uma única Rai Mas as pessoas que te seguem Pelo ser humano Que você é E o que você Vou começar primeiro por isso O que é que você diria Pras pessoas que seguem A mulher Raiane Sem ser a profissional Né O que é que você Deixa pra elas de mensagem O que é que você Fala de você pra elas Pra que elas se sintam Um pouco falando ali Diretamente com você Já que um podcast consegue Abordar tantas intimidades Né Eu vou voltar pro início Façam as suas Micro revoluções Cada uma Não precisa ser Nada que você considere Extraordinário Pode ser uma coisa Pequena Pode ser O usar numa roupa Numa atitude Num posicionamento Mesmo que pareça Pouquinho Né Mas faça Essas mudanças No seu universo Porque são as Pequenas revoluções Que geram as Grandes revoluções Que lindo E o que dizer Sobre o sexo O que é o sexo E o que dizer Pras mulheres Que não sentem Prazer com esse momento Buscar Liberdade Só A liberdade Do que se é É que leva Ao prazer Entenda A sua construção Entenda também As suas limitações Mas trabalhe Pra adquirir Essa libertação Das questões Religiosas Das questões Sociais E principalmente Do julgamento Dos outros E a mulher Precisa sentir Prazer no sexo Não é só uma Consequência Ela tem Ela deveria Sentir É uma Obrigação É uma necessidade Ela precisa Ela Merece Merece É Eu acho que você foi no ponto A gente merece ser feliz Né E Sem imposições Né A conexão Né Entre dois indivíduos É algo Ímpar É pra ser algo Fantástico É pra ser algo Sim Mágico Então E isso Traz secundariamente Prazer Não necessariamente Orgasmo Mas Satisfação Então o sexo Precisa ser isso Conexão Satisfação E eu nem tô falando De romantismo Não Eu tô falando De satisfação Né Faça o que te faz feliz E o orgasmo Seria uma consequência Então Consequência Gente É isso Conversamos com essa mulher Eu quero dizer uma coisa Com certeza Eu quero dizer uma coisa Com certeza É Bom Eu fiz essa homenagem Né Pro meu pai E Gente Tem hoje Dez dias E eu tinha programado Alana Pra ter uma fogueira Lá na beira da praia Porque É Eu achava importante Eu Eu Colocar E ofertar Nessa fogueira Tudo que foi de dor De negativo E E isso Ir embora Em brasas E no vento E não deu certo A fogueira Por uma questão logística E tudo Era na beira mar E quando eu cheguei aqui Ontem Gente Eu tinha uma fogueira Me esperando E quando eu vi Eu entendi Que o destino Tinha me trago pra cá Pra completar Aquilo que tava faltando E eu queria agradecer Né A vocês Por isso Gente Eu tô toda arrepiada Gente Eu não sabia A gente conversou um pouco Ontem Na hora que eles chegaram A gente foi ver O pôr do sol Tiramos várias fotos lindas E ela falou um pouco Mas eu não sabia Da parte da fogueira E agora eu me emocionei Ainda mais Vocês completaram o ciclo Muito obrigada Ai gente Que importante Eu tô me sentindo agora Todo mundo Pô A Sueli ali Morrendo de chorar Obrigada E a Sui E a Sui Foi uma das principais Responsáveis Pela sua presença Aqui Porque a gente fez Em conjunto Essas escolhas E ela foi assim Ai eu vou indicar Que vocês vão amar Não sei quem Foi realmente Uma indicação Uma surpresa muito boa Muito grata A gente ficou muito feliz Que deu certo Quando a gente foi confirmando Né A gente ó Confirmado Fulano de tal Botava no grupo Aí quando eu confirmei A doutora Raiane Ela não acredito Ela ficou super feliz Então deu muito certo Gente, obrigada Pela atenção Pelo carinho E por tudo A gente que já agradece Em todos os seus ensinamentos Queria dizer que Cada pessoa que senta aqui Eu preciso de uma parte 2 Então se eu repetir Os meus entrevistados Vocês me perdoem Mas tem muita coisa Pra falar, tá Então obrigada Seja muito bem-vinda Muito bem-vinda Sempre aqui Pode ser a sua casa Tá bom também Obrigada pela sua energia Obrigada a Sui também Beijo, gente Até o próximo Pode ser Fica ligadinho Aqui na temporada De verão Tá sendo muito legal Obrigada aos nossos patrocinadores O Niboi Que tá fazendo aquele Churrascão aqui Para os nossos convidados A também a Noelia Mandando docinhos Pra quem gosta Desses doces maravilhosos Mas a Noelia Também tem outras delícias Lá Nas lojas dela Também já agradeci Ao hotel A prefeitura Quem mais, Sui? Me ajuda aí Tá faltando quem? Só lá Só lá sim Nossas bebidinhas Água pra hidratar Tem vodka Tem gin Pra quem quer Enfim Quem quer tomar um bom drink Então a gente tá realmente Fazendo toda Essa recepção Com a ajuda de vocês Então muito obrigada E até o próximo Pode ser de verão Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.